Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy é Nara aqui, ou Demi para os mais chegados no canal E, começando o vídeo aqui nessa tela Porque, essa música não parece um pouco do GTA 4? Não, essa parte não Mas não lembra um pouquinho? É uma coisa muito hard da minha cabeça, eu não sei Sempre que eu coloco aqui, eu lembro do GTA 4, tá ligado? E agora eu tô na dúvida se eu falei GTA 4 ou Resident Evil 4, tá ligado? Rei 4, no início A chance é alta de eu ter me confundido, mas tudo bem Vocês entenderam, é do GTA 4 Bom, vamos lá então Continuar com o nosso jogo Lembrando pessoal, eu tô jogando no modo fidelidade Ou seja, maior resolução, ray tracing Mas, sem 60 FPS Ah tá, isso aqui a gente já marcou, beleza, tá feito Tá bom que a ligação continua Mesmo a gente aqui, ó Não, mentira, não confundiu não Falha, falha no engano Perdi a cabeça ali, mano Eu vou procurar uma peça avançada por aqui Beleza Bom, deixa eu ver se eu consigo achar aqui Essa peça avançada Tá ali dentro, ó Como é que eu faço pra chegar ali, mano? Aham Ai, meu Deus Que isso, véi Que loucura Do nada são tanques de guerra ali de dentro Por essa eu não esperava não Que bizarro Nossa, véi Interiores Olha só o quanto isso daqui tá bonito, véi O traje dele tá muito lindo, mano Bom, vamos colocar um novo traje, na real Apesar que agora é missão principal Missão principal, eu quero usar sempre os trajes padrões Mas assim, eu acho que vou usar um pouquinho desse traje aqui, ó Que no fim das contas é o que eu achei mais legal Isso aqui pra mim é o verdadeiro Miles Morales, tá ligado? Quer ver? Eu acho muito legal o tênis dele Que até saiu, inclusive, pra vender O que foi, moço? Spider selfie? Ah, demais Spider selfie? Vai, diga x Ah, ficou tão boa Obrigada Legal que ele não fala um A, tá ligado? Ele só se expressou ali pelos movimentos Cara, eu tô louco pra acabar essa neve, na moral Será que vai acabar a neve em algum momento? Porque deve ficar muito mais bonito o jogo Vamos entrar aqui no modo foto Eu não sei como é que entra É aqui Dá só um ligue Como a gente já tá no modo fidelidade Quando a gente entra no modo foto O gráfico dá uma melhorada Mas ele meio que volta pro modo fidelidade Eu tava fazendo alguns testes Então, ó, dá até pra ver o Ray Tracing aqui, ó Se liga só Eita, poxa Os reflexos no olho dele Se liga Que da hora Agora eu quero dar uma olhada no tênis, mano Eu acho que esse daqui é o meu tipo de tênis favorito Esse tênisão da Adidas, assim, ó Olha só que legal Muito massa, né? Eles fizeram, eu vi no Instagram Nossa, esse daqui daria uma boa thumbnail Bom, tudo bem Tem muita opção legal nesse modo foto deles aqui, tá? Depois a gente pode dar uma olhada Se liga, dá até pra adicionar uma luz no meio do cenário aqui, ó Olha lá, uma luzinha pra cima, pra baixo Nossa, mano, isso aqui é muito louco Olha lá Ó, assim, fica legal, hein? Pouco Tá aqui Se liga, que da hora Mano, isso aqui é muito massa, velho Modo foto em jogo, facilita tanto a vida Só que tem que ser modo foto Com autosave Possivelmente desbloqueado, tá ligado? Porque O Demon's Souls Daria pra fazer thumbnails incríveis, cara Só que o problema é que ele tem um autosave Fica impossível tu cancelar Então, assim, eu vou lá, mato o boss Depois do vídeo eu falo Um, quero fazer thumbnail Eu vou tentar enfrentar o boss de novo Não dá Só não dá Tá ligado? Porque daí não tem como tu voltar lá no boss Então é bem chato isso, cara Sério Não sei porquê, cara Deixa a gente poder salvar o jogo E usar o save que quiser Tá ligado? Todo jogo é assim Aí os Souls-like não são assim Dá uma raiva, velho Vou até falar com alguns amigos de trabalho Pra ver se eles também tinham esse problema E realmente, o Demon's Souls é meio chatinho com isso Mas em compensação eu tô curtindo demais gravar Demon's Souls Meu Deus do céu Esse último vídeo mesmo que eu postei hoje Da aranha blindada, né Hoje eu tô gravando Quando eu postei o vídeo da aranha blindada Cara, que negócio surreal, velho De vez em quando eu paro só pra ficar fazendo umas piruletas aleatórias Acho muito legal O Miles consegue ser mais divertido do que o Pete Pra ficar balançando Às vezes eu gosto de levar até o máximo, assim Pra ver o que ele faz, ó Que legal, mano Nossa Achei que eu ia passar no meiozinho Ah, não Tá, mas eu tenho que dar oi pra consagrada, velho E desculpe Tô feliz que você ligou É bom dar uma pausa Do que? Ah, sei lá De tudo Então Eu fui na loja da sua família Achei que você podia estar lá Parecia que tinha rolado uma briga ali pouco antes de eu chegar Eu entrei, dei uma olhada Tô sabendo do Rick Eu sinto muito O que mais você descobriu? Eu quero te ajudar Mas você tem que falar comigo Sinto muito que sua mãe se machucou lá no comício Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, todos estariam bem Por favor, não tenta mudar minha cabeça Eu sei o que eu tô fazendo Tá bom Ótimo Então Esse é meu grande segredo Por isso eu ando tão ocupada E qual é a sua desculpa? Ah Bom A escola O trabalho voluntário no festa Você tá sempre ocupado com essas coisas Qual é o motivo real? A real É que Eu ando assumindo responsabilidades demais ultimamente Fiquei sem tempo pros amigos Mas eu vou consertar isso E eu posso entrar pro seu clube Grupo Equipe Eu não sei É, o Rick era Ele era Ele era o cara Entendo por que tá fazendo isso Se quiser me ajuda Eu tô dentro Se não Sem problemas Eu guardo o seu segredo Você é um bom amigo, Miles Tá bom Vamos nessa Onde? Você sabe que eu não curto a altura Você vai ficar bem Eu tô de olho Você vai ter que provar sua garra pro underground Eu vou te mostrar como lá na torre Fisk Vocês se instalaram num prédio do Kim Pin? Depois que ele foi preso A polícia apreendeu a propriedade dele Ainda não venderam Então a gente ocupou Como é que você se meteu nisso? O underground Tinkerer Tinkerer tem a ver com o que eu faço Eu construí tudo As máscaras As armas Matéria programável Isso O underground tentou roubar a loja do meu avô E viu meu trabalho A gente fez um acordo Tá, você tá atrás do Krieger Mas o que que eles ganham com isso? Além de armas Fama Eles querem ser famosos A ponto de poderem fazer de tudo E tá de boa com isso? Eu não dou conta da Roxton sozinha Vamos Eles se fazendo pra subir os negócios Você tem que pular do guindaste pra varanda Mostra que você é corajoso Eles tão vendo? Pelas janelas Você tem que fazer isso Anda Você vai ficar bem Que testezinho, hein? Tenho que fazer isso Sem mostrar que eu sou Spiderman Agora eu tô botando muita fernagoriazinha Bem corajosa Vai Miles Faz direito Ela não tem poder nenhum Nossa, olhando pra baixo Realmente dá uma afliçãozinha E aí, alguns de vocês tem medo de altura? Dá aflição em vocês? Porra Ô irmão Uma pessoa normal Não consegue mandar um pulo desse aqui Cair do jeito que ela caiu, não Quebrava o joelho no meio, eu acho Tá louco Eu achei que ela ia mandar Pelo menos o O rolamentozinho Do parcozeiro, velho Vicky Sou um membro oficial do grupo agora? Sim Mas, fique esperto O pessoal demora pra gostar de gente nova Chegamos É aqui que o plano toma forma Aí, em que parte do seu plano o uniforme entra? O Krieger falou que você roubou uma remessa Eu roubei um recipiente Estou fazendo os ajustes Não, eu não me cana com isso Se instala aí hoje Tá Ótimo, você voltou O Gavin quer te ver Agora não Temos um novo recruto Ela fica muito estilosa com essa roupa Nossa Você fez isso tudo? Sim Enquanto tiver manovra O Underground continua afiando Uma espada de matéria programável? Novos inimigos Novas soluções Tá falando do Spider, né? A pior surpresa dessa semana Caraca, tá lindo esse jogo Que negócio absurdo Meu Deus do céu Deve ter altos FPS nesse setupzão gamer aqui Tem LED pra tudo Enquanto ela... Ai, quantas vezes eu tenho que explicar pra ele Miles, eu tenho que resolver uma coisa Aguenta aí, tá? Tô, tô Claro Eu tô girando no lógico Letter a mim Ah, legal Nossa, as paradas Se projetam do nada É um negócio... Eu ainda não entendi muito bem a lógica por trás aqui Eu acho que eles nem vão explicar, mas... É a minha chance Eu tenho que descobrir onde ela guarda o uniforme Isso aqui tudo não é uniforme Ah, tá Vou procurar as pistas, então Como é legal estar perto de tudo O... O Miles deve andar por aqui Olhando, tipo Nossa, esse aqui eu já dei um socão Esse aqui eu já desmaiei três vezes Aqui dali... Duas Olha, tem musiquinha da hora E pá Pra gente tomar direito autoral Muito legal Ó uns HDzinho Uma placa mãe ali, parece? Acho que é Legal Uma pegada... Lembra até um pouco o Ash Dogs, né? Nesses símbolos, nas coisas assim, ó E tal Mas não vamos comparar, né? Por favor, né? Pessoal conspirando contra... Tá, vamos começar a olhar Nossa, se liga só nos cavalão Ó o louco Parece que veio diretamente do Ghost of Tsushima Caraca, é isso mesmo Ó lá É a madura do... Do... Do tiozão do Ghost of Tsushima, mano Que louco, velho Peraí, deixa eu subir mais aqui É, ó lá, ó É do tio lá Bom Não deve ser o mesmo Mas... Mano É igualzinho, pô Aqui É igualzinho o nosso tio lá no jogo, velho Que loucura, mano Ai, ai Que da hora Bom, beleza Vamos pro... Fazer os esquemas Eu próprio me interrompi Mas eu quis dizer, tipo Como deve ser legal, né? Você tá no meio dos seus inimigos Todo mundo Conhecer todo mundo e tal Eu já vi isso É bem potente Vou enfraquecer isso É uma... Caixa de suprimentos? É Tem um babaca roubando elas A gente precisa de uma armada Eu curto um desafio Só tem que tirar de velho Vem Ó a música Que da hora Nossa Uh, rapaz É muita grana E mais lá embaixo O velho tá bontando a gente Ele gostou também Mais lá embaixo Achei promissor Hum, então No form deve ficar lá embaixo Ó o Pink O King Pink Pink Nossa É, o Fisk não ia gostar disso É, o cara tinha segredo E o sapão pra todo o canto Achamos tudo A torre Fisk é nossa agora Salas secretas Bom lugar pra esconder Uma substância mortal Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Tem ali, ó Eu vou checar aqui tudo, mano Quero perder nada Isso é da... Gangue do Martin Lee? É O processo Pode mostrar que nada Pra surgir com o Fisk E tomar a variada Legal É, o pessoal aqui já é acima Da galera do outro Spider, né Do Spider-Man de PS4 Esses inimigos aqui estão acima na teoria Esses pessoas aqui, eles estão aparecendo com o contorno vermelho Ah não, todo mundo está aparecendo com o contorno vermelho Deixa eu ir pra lá O ataque na ponte deu muita visibilidade pro underground Temos que aproveitar Por mim, a gente devia focar no Martin Não nesse lixo de uniforme Nesse lixo de uniforme? Trouxeram ele pra cá? Hum, eles podem estar usando as salas secretas do Fisk no TR Acabou o intervalo, gente Júpulo 2 Vá lá pra baixo Isso aí Acho que eu olhei tudo no fim Por isso que já, né Deu um gatilho ali pro jogo Conseguiram Não dá pra gente correr aqui Nem pular, nem atacar, nem Mas dá pra eu te olhar feio Hum, ah Mas eu olhei pro outro lado Já vi esse cara? Não, não Já vi esse cara? Ui, peraí que minha face canta bem na frente Eles não falaram nada demais Ele só atualizou o gurizão Mostrou tudo ali Boa Minha mãe É Quer que eu vá pra casa Agora Sério É O pulso dela tá engessado Eu tenho que ajudar com a janta Você contou pra ela que eu Valeu Você pode ir embora por ali A gente logo se vê de novo? Com certeza Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo Agora sim Tradição louco Dá pra arremessar a lixeira Genki Eu tô na ventilação Boa Você descobriu onde esconderam o uniforme? Ainda não Mas eu ouvi a Finn Indo pro porão Então eu vou tentar seguir ela Aí Quando você rasteja na ventilação Você sente que tá num filme E começa a cantar música de suspense Pra você mesmo? E depois você se imagina Sendo pego E colocado numa cela pendurada Em cima de um poço de jacarés E depois fazendo uma bomba Com papel de chiclete Pra fugir? Peraí Que? Não Beleza Só pra saber Beleza Eu tô no átrio Vou estragar os exercícios Vou estragar os exercícios Vou estragar os exercícios Depois eu procuro uma sala secreta É, vai lá Tá, então eu tenho que derrubar o pessoal? Não, eles estão só treinando, né? Na teoria tá tranquilo Caraca Que isso, mulher? Bom Deixa eu entrar aqui no modo de enxergar as coças O complicado é porque... Bom, dá pra pegar aquele delito Vamos limpar o local? Tá mandando bem Eu acho que eu apertei o... Ai, saiu, finalmente Quer ver? Deixa eu dar uma olhada no negócio Ah, não dá Eu acho que bem ali tem alguma peça avançada E por isso que ficou aquele negocinho Até durante a cutscene Bem chato, inclusive Seguro Vou pegar esse bonitão aqui Lá embaixo não dá Ali Não dá Se pá que dá pra gente passar Não, 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 não Tem, tipo, seguranças ali Deu ruim Ah, então não precisa ser stealth? Ah, então tá tranquilo, pô Oh, mulher Volta aqui Dá pra gente levar geral, então Pô, bem tranquilo Pô, já que tá todo mundo aqui Por que não, né? Ah, bem mais fácil assim Às vezes a stealth é meio chata Quer dizer, não é chato Mas é muito lento Muito lento Momento que eu fico tranquilinho Bem tranquilinho, né? Ó, tem um brother lá Que parece estar querendo me olhar Qual é a melhor parada aqui? Ah, ali é uma pessoinha presa Entendi Deixa eu mexer no meu Pegar minhas mininhas Essas minas são bem legais, véi Gostei bastante desse negócio Vou ir pra ali Eu vou mandar uma mininha dessa ali Eu acho que ela Ela ficou bem aqui do meu lado Sacanagem, né? Vai dizer Ah, mano Eu sou muito ruim nesse stealth, véi Valeu Se eu caí O brother tava lá em cima Valeu Oh Nenhum maldito Vai assim mesmo, então Toma Tomou na cara Ai, ai Não Ah, você foi mais rápido que eu, pô Aí eu tô na dúvida Se eu que mandei mal Ou você que mandou bem Peraí Oh meu Deus Você tá com medo? Nossa Você parece bastante assustada mesmo Tá tudo bem com você? Nossa senhora A mulher morreu insta, véi Eu fiz um comunelo O maluco atirou ainda Na coitada Não vai atirar em mim não Vou ir mais pra perto Ai, eu esqueci que... Uh, foi sem querer isso na real Eu sei que eu tava com o poder errado Eu quero até iazinho Valeu Eu sei que não acabou agora Meu amor Nossa, foi maldito, cara Nossa senhora Que louco, véi Cheguei Foi deu arma, foi? Que? Arma Brota na mão da mulher, véi Arma infinita, pô Acho não foi Beleza Nada da Fina ainda Em algum lugar ela tem que tá Eu li uma entrevista com o Fisk Que diz que amava arte útil O que significa isso? Eu não sei Mas acharam várias passagens secretas Atrás de obras de arte na casa dele Então... Tá Saquei Vou procurar Cara, sério Esses reflexos Dão um grau no jogo Que meu Deus do céu Bom, vamos procurar então No form Outzone aí do Ghost of Tsushima Mandou um girocópter Descendo É fundo Vai dos chefes da máfia Pensar das secretas assim Será que o Fisk planejava usar isso Quando o outro Spider-Man Viesse pegar ele? Com um elevador mais rápido Talvez ele tivesse conseguido fugir Vamos começar a dar ideia Para os super vilões, beleza? Você ouviu a barulheira do Átrio? O treino de hoje deve dar uma loucura Eu achei que você não quer falar disso Mas três pessoas adoeceram depois da ponte Três A gente sabe como não pode Eu sabia que ia ser perigoso A gente fez uma ponte Mas se a gente vai ficar doente também? Se não aguenta a barra, cai fora O Underground não tem tempo para a gente morre O Underground é estilo, parça E não estão nem aí para isso Ah, cara Ela estava virada para a porta E não viu o Underground entrando Transferiram um no form Não sabemos se o recipiente é seguro Estava quente Desunindo, acho que instável É aquele novo Spider-Man Os poderes dele mexeram com a estrutura Não deixa ninguém mexer nisso Os esconderijos O no form tem que estar em algum deles Me dá uma imagem mais clara Aí dá para apurar mais Não sabemos muito sobre esse treco O que é? De onde veio? Meu irmão criou o no form O químico-chefe E a Roxxon matou ele Eu não vou parar Até a Roxxon sumir Vocês estão comigo? Vocês sabem que sim Que bom Eu quero energia Geradores, baterias de carro O que acharem? Levem para o teatro Caraca, que grosseria Impulso Venom Ah, espadachinhos do underground Vão se esquivar do soco Venom E tirar você do ar Use o impulso Venom Para deixá-los vulneráveis Corram! Cara, sei lá o que eu fiz Mas deu certo Tá bom Manda ver aí Vou pesquisar o mapa que você achou E ver o que eu descubro Legal Eu vou continuar dando choque Finalização pronta Nossa senhora Ah, é ali um bolinha Pô Apeitei o botão errado, cara É porque querendo não O jogo é bem rápido E vai aparecendo as instruções Por isso que não se joga jogo assim No VR logo de início O jogo bugou De novo Ó, eu tô apertando ali um E não vai Aí, eu acho que agora vai Tinha que voltar no checkpoint Para fazer dar certo E deu Boa Ah, ela sente Por um momento eu achei que ela não sentia É porque o jogo é muito frenético Às vezes é difícil tu Entender tudo que tem que apertar Em que momento tem que apertar Vez ou outra aparece o tutorial Mas, ó lá Finalização pronta Qual o botão que eu finalizo? Vou ter que ficar invisível Para pensar É bolinha, triângulo Ah, mas esse aqui eu já fazia, né? A finalização normal, eu acho Vocês aceitam devolução? Isso aqui é a finalização? Não Ah, ele é um triângulo, né? Obviamente deve ser É, essa daqui Entendi O mesmo botão que a gente apertou Quando o jogo ensinou, né? Meio óbvio Ai, é mais difícil desviar desse trem Muito rápido Ó, viu lá que eles sempre voltam? Mandar eles pro ar não funciona Já posso riscar a luta Num copo da mata E a da minha lista de desejo Volta Nossa, que hora Tá fazendo muita combinação legal de combo Morreu Morreu não, né? Foi nocauteado Bom, essas missões assim também já tinham no... São as mais difíceis, né? Pelo que eu me lembre No Spider de PS4 A Finn falou de um Um teatro é... Que... Nem fala, Genk Dramático Você falou Deve ser o Jam Theater Parece que é onde ela escondeu o uniforme Então eu vou pra lá Se você for pro teatro, conta comigo Se for ver os esconderijos do Underground antes Eu conheço alguém que pode ajudar Legal Eu vou pôr os esconderijos na minha lista de tarefas E te ligar quando eu chegar no teatro Eu vou ficar aqui Tentando descobrir por que o Speed Nonagon Fica dando pau A Finn só vai encontrar com o Underground no teatro mais tarde Eu devo ter um tempo pra checar o aplicativo Ou resolver qualquer outra coisa O que dali não fez nem sentido Ok O jogo Ah, tá Tem que ser no... Uh, estamos de volta Verdadeira enganação Troféu conquistado Ai, a gente subiu de nível Ups, a mulher até se assustou ali Tadinha Ah, agora a nossa vida tá maior também Legal Como não dá pra ver a barra de vida A gente nunca sente que... Né? Sabe como é Será que tem como tirar esse simbolozinho aqui, ó? Vai ficar mais legal, né? Sem esse HUDzinho aqui Eu vou tentar mexer nas configurações pra ver se eu tiro Acabei de tirar tudo que tinha no HUD E não sai esse negocinho aí, ó Que indica onde é que eu vou pular, tá ligado? Beleza, tudo pronto Agora... Cara, eu queria muito colocar Uma outra Roupitia E a gente podia fazer alguma missão secundária Tipo, sei lá, só Evitar um assalto Ou algo assim, tá ligado? Eu não queria poder ver as roupas Essa é verdade Ia ser mais legal só depois desbloquear elas, né? Vou usar essa daqui um pouquinho Bem diferentona A gente veio parecendo um Power Ranger, véi Tá, onde é que tá esse crime que tá rolando? Ah, a gente pode só arrastar pro lado aqui Fazer uma missão, cadê? Aqui Ah, então a gente vai ajudar o pessoal de rua Que massa Vamos lá, então É estranho, né? Ver ele todo abobalhado com uma roupa dessa Porque passa a maior ideia que ele é sério O Zean Uipá Versione a R3 pra rastrear a reserva do Underground Aqui é pra gente pegar a peça avançada ali atrás A gente podia pegar, né? A gente já passou em cima dela, por que não? Vamos ali rapidinho Eu ouvi um pedido de socorro ali E ignorei ele por completo Eu tô me sentindo meio Anti-herói agora Anti-herói Aqui é a parada? Pô, era pra estar tipo aqui assim Nossa, a gente brilha, que legal Aqui, ó Isso vai ser útil Eu liguei uma paradinha aqui bem interessante nas configurações Vou mostrar pra vocês Aqui no acessibilidade, não Foi no jogo Controle Aqui no ajuste de vibração eu coloquei no modo acessibilidade Porque o clássico ele só vibra Quando, né? Tipo, normal Tá em perigo e tal Ele tem uma vibração comum Não aproveita muito do ausência O único momento aqui que a gente aproveita mais o DualSense É nos gatilhos Porque o gatilho Aqui, ó Feitei um pouquinho, um pouquinho Aí, aí ele fica um pouquinho duro e sai a teia Entendeu? Foi a única coisa que eu notei até agora Agora, com esse modo acessibilidade Ele vibra enquanto a gente tá no modo da teia Ele vibra quando a gente tá com algum especial ativo E eu quero sentir isso, como é que funciona Se ficou legal ou não E eu acho até, inclusive, que devia ser o padrão esse modo acessibilidade, né? Porque, fica bem mais legal Não tem porquê não, sabe? Mas é bem interessante Tô chegando lá já Dá um pulinho aqui No Spider de PS4, essas missões, assim Desse símbolo azulzinho Que não eram principais Mas era azulzinho Tinha até boss Tipo, chefe mesmo e tal Era bem legal Nossa, eu caí todo estabacado ali Obrigado, vizinho do carro barulhento Toma Vai no aqui Feast Nossa, que rápido Eu vou falar com a Gloria sobre o Fest Como eu, não como Spider-Man A gente vai tá disfarçado Só que não Gostei Oi, Gloria Tudo bem? Por que todo mundo tá aqui fora? Um cano estourou A gente já limpou Mas a prefeitura não deixou reabrir até tudo ser consertado Já mandei arrumar três vezes Mas continua quebrando Não dá pra mandar a galera pra outros abrigos? Tá tudo lotado Todas as pessoas que tão aqui não tem pra onde ir Tamo tentando deixar o pessoal aquecido e alimentado Mas com esse clima Posso ajudar com alguma coisa? Pode, sim Dá uma olhada no pessoal acampado no parque Eles não se abrem muito com a gente Com prazer E depois vai curtir suas férias Você trabalha demais Falei com as pessoas no parque Ah, onde é que é esse parque, meu Deus? Cadê a moça que tava pedindo dinheiro? Tadinho Pois que lindo Dá pra voltar pra um apartamento quentinho Entendi A gente vai resolver A Glória tá fazendo tudo o que pode Deixa comigo Obrigada Eu sou a Steph, a namorada da Glória Sou voluntária do Festa Ou do que sobrou dele É A Glória disse que a prefeitura não vai reabrir o lugar Eles estão sendo muito teimosos E vieram rápido demais pra condenar o prédio Em menos de uma hora depois da inundação Ah Você deve achar que eu sou fã de teoria da conspiração, né? Não, é estranho Bom Eu agradeço pela ajuda Aqui não tem o que conversar Opa Ali, ó Nossa, o tanto de barraco Meu Deus É, se você deixar na neve Vai ficar mais pesado Aqui Eu ajudo Valeu, cara Eu tô tentando deixar isso aí seco Tava com medo de sermos roubados E aí aconteceu a inundação Até comprei uma faca Por quê? Achou isso? Vi uns caras estudando o lugar Toquei eles pra longe Mas acabaram voltando Sumiram um pouco antes da inundação Ah Bom, se precisar de alguma coisa Me avisa E toma cuidado com essa faca Pode deixar Valeu Vamos falar com mais pessoas então É, eu achei que era a função dele Oi, oi Vocês estavam falando sobre alguém da prefeitura? Sim Um mês atrás Instalaram um novo aquecedor de água E o fiscal veio Disse que tava tudo em ordem Aí aconteceu isso É Ele devia ter notado isso Eu já vou Se esquenta, viu? Você também Oi, tá ocupado? Eu tô mexendo no Speed Nonagon O que você descobriu? Tinha uns caras rodando festa Antes da inundação A prefeitura apareceu Rápido demais pra condenar o lugar E um fiscal falou Que os canos estavam bons Um pouco antes de um estourar Você acha que é sabotagem? Com certeza Eu vou vestir o meu traje Nossa Eu vou vestir o meu traje Uh Que homem É porque agora ele tá usando o traje do Power Ranger, né? Aí fica diferenciado Nossa, a gente pode correr, velho Só agora que eu não toquei disso Porque nesse modo aqui a gente corre com o R2 Normalmente é o botão que a gente lança teia Então é meio que contra intuitivo na minha cabeça Qual foi? A gente vai consertar o cano com... É, eu ia falar com eletricidade Mas a gente solta teia e sim Vai ser assim que a gente vai consertar Tem quase certeza Solta de boa Vamos lá então Tirou não, tá tudo limpo Eu sei resolver Acha a estação de bombeamento Como é que você sabe? Participei de um projeto de limpeza dos rios no quinto ano Então tá tudo limpinho agora? É Mais ou menos Não entra no Hudson Eu tava... Eu me confundi Tinha um poste ali Que ele tava pegando a luz do sol E daí parecia muito que era um cano Desse amarelinho Por isso que eu olhei Virei Olhei de novo É o que? É pra ali? Não, não é pra ali Aí tudo bem Caraca Que cano que vai longe Nossa, vai ser muito louco, né? Tu... Identificar as tubulações Por debaixo da cidade, assim Bom, a gente faz o seguinte A gente faz aquilo ali Hihihi A gente peguei o que, ô? Tá de louco, homem Peraí Deixa eu só mudar aqui Pra minha ciazinha Ah, tem mais um brother aqui Esse brother aqui ainda não me viu, mano Meu Deus Olha a bagunça que eu fiz E o cara tá aqui Legal Você tem que ligar a bomba Sou legal, né, gente? Pois é, eu sei Ah, cadê a bomba? Oh, cara que limpa os rios A pressão da bomba tá no vermelho Parece que mexeram nas válvulas Você vai ter que reposicionar elas individualmente Antes de ligar a bomba Você ouviu os caras? O chefe deles quer comandar o crime no Harlem Droga, proteção Será que não dá pra visitar só pela comida e museu E não abacalhar? Pergunta não relacionada ao Spider-Man Você começou a ler Jane Eyre pra aula da Maller? Eu não fiz nenhuma lição de casa nas férias Animal Eu nunca meti a parte do casamento e... Green tá aí Achei uma válvula Não, tava legal a história Droga, droga, droga Vai, mira Vai! A pressão da água tem que ficar bem no meio Ou os canos estouram de novo Tá aí, como é que eu faço isso? Porque quando aperta o triângulo ele vai de vez Ai, como é que merda? Como é que eu... Eu não sei como é que eu faço Porque eu aperto o triângulo ele gira tudo Ah, eu acho que agora deu É assim mesmo É tentando e estourando Ô meu consagrado Me ensina aí como é que eu faço Porque eu aperto pra girar a válvula E ele gira de uma só vez Será que tá com mais tempo? Não faz sentido Feche os dois vazamentos com tenhas Quando a pressão da água estiver normal É porque eu tenho que ser mais rápido, então? Vai, pô Nossa senhora Deixa eu descer Ah, tá Entendi Entendi Vamos lá Rodou Eu tenho que esperar descer E daí eu ativo Vai, mira Ah, entendi Agora Demorei um pouquinho Mas foi Eu tô chegando muito rápido Demorei um pouquinho Você tá alerta Pera um pouquinho Atrás Au Vamos lá de novo Será que esse aqui vai ser diferente? Nossa Mano Que gelo Ah, esse aqui foi de boa Mais uma E eu faço a água voltar Oi Foi mal Vai, pode falar do livro Ah É Não Eu tô aqui Vou prestar atenção em você Quando eu terminar esse capítulo Cinco minutinhos Cara Entendi Nossa, tem uma galera aqui, velho Eu vim mó brincando, tá ligado? E aí, gente? Vamos falar quem é o chefe? Não Tá bom, então Isso não é da sua conta, Spider-Man Isso não é da sua conta, Spider-Man É por isso que não se mexe com abrigos Desvia a dedo Opa, tomei dano pra esse cara, é sério Se vocês não mexerem com o Harlan Eu não mexo com vocês Opa Puta que o negócio na janela da casa da Nossa, eu pulei pra frente do cara Não, é sério é um que tu não morreu depois dessa, pô Na alta, pô Tem mais? Tem dois brother ele travado no carro, mano Ô, meus consagrados, eu tô aqui, ó Ah, eu tô sem engajada Eu estourei o carro, velho Agora a válvula de pressão Caraca Não seria Essa válvulazinha aqui é tranquila Vou abrir a água na estação de bombeamento Oi, Genki Você liga na prefeitura? Fala pra mandarem alguém no Festa Norte Pra declarar que não tá condenado Uma ligação de um estudante do ensino médio Fingindo ser um adulto Saindo Olá Ó, tá cheio de gente aqui Nossa senhora Caraca, já era mesmo Abandonando a missão e causando a perda Volta a missão Nossa senhora Ai, ai Não pode se repetir Por essa daí eu não esperava Tá, como é que eu posso fazer ele então? Eu posso Aqui a gente vai ter que ser um pouquinho mais stealth no início, pelo menos Pra acabar com os caras de rifle Aqueles dois ali Eu não consigo matar eles logo de cara, né? Será que eu consigo? Pera aí Já sei A gente pega aqui e dá um tirinho ali, ó Pode pegar aqui dali Vai, vai Menos um Dali dá pra gente pegar também Mas o jogo não quer deixar Pode pegar ele Tinha que pegar assim, né? Mais um de nós Pegou mais um de nós ali Pegou Juro pra você Como assim os dois estão olhando pro outro? Vem cá pra cima Eu não tenho o que fazer, cabeça de teia Nossa senhora Deixa eu recuperar um pouquinho da minha vida aqui Não, homem Tá slow Vai lá fora, vai Menos um Bota só dois Nossa Que isso, louco Tá brabão Eu não acerto ele lá no alto Bota fé na sua mira, hein Tem uma mira boa mesmo E aí, mano? Escuta essa O chefe dele está na balsa Ai, nossa Caramba Mas olha Talvez a gente consiga cortar a comunicação dele com as pessoas de fora Vou dar uma pesquisada Agora tenho que abrir a água Ah, ainda é a missão da água É porque eu fiquei, tipo Caraca, velho Água chegando Agora Mandou bem O fiscal acabou de chegar no Festa Ele deve reabrir logo Legal Eu vou pra lá Vê se agora tem tudo que ela precisa Bom, motivos pro chefe dessa operação sinistra irá atrás do Festa Um, o terreno deles, que é os bons Dois, ter um abrigo no Halley fez bastante a criminalidade E se ele quer ser um chefão do crime Primeiro precisa ter crime rolando, né Exato Mas a gente parou ele Boa dica Ó, poção Que da hora Acabei de aprender isso aqui Pera aí Que legal Ó, minha poção Que legal Agora que fui ver esse negócio Bom, vamos lá É, olha só minha armadura que da hora Beleza Ah, Spider-Man Oi É sempre bom encontrar um de vocês É, então Eu tava arrumando o sistema hídrico E percebi que seu abrigo foi afetado Mas agora já deve estar normal Foi você? O fiscal passou aqui pra dizer que a gente pode abrir O pessoal pode entrar Ah, Spider-Man Foi bem na hora Eu não sei por quanto tempo a gente teria aguentado Obrigada Oi, Glória É o Miles Eu vi que o Festa Norte reabriu O Spider-Man deu uma mãozinha pra gente, acredita? Valeu por passar aqui O pessoal do parque disse que se ajudou muito Foi um prazer Agora vai curtir as férias A gente se vê quando voltarem as aulas Tá bom Tchau Ajudou muito Arrumou um Um pilarzinho da barraca E ajudou um cara com Uma cestinha de compra Uma artista de rua chamada Hayley Ela tem uma pista sobre onde estão fazendo a operação criminosa Que ótimo Onde eu encontro ela? Ela tá ocupada ajudando a organizar o despedido do dia de reis Mas eu aviso no aplicativo quando ela estiver livre Ah, você conheceu ela antes do comício, lembra? Artista de rua usa linguagem de sinais Verdade Ela é legal Eu vou esperar sem me avisar Beleza Até mais Tô tentando fazer umas paradas novamente E onde isso vai parar? Spider Roman? Spider Punk? Spider Turco? Enquanto meu estômago embrulha só de pensar Escutem as importantes mensagens dos nossos patrocinadores Referência ao filme Que legal Eu tô fazendo a acrobacia aqui totalmente aleatória Só porque, sei lá Eu achei legal fazer esse negócio Resolvi entrar aqui no modo foto Porque parecia ficar muito legal essa pose Mas Quando você olha assim não fica tão legal É, de fato não fica E esse traje é feio que dói, pelo amor de Deus Bom, a gente tá com vários upgrades aqui pro traje Para trajes, né? Eu acho que até a gente liberou algum novo Liberou Show de bola Traje do fim Foco constante Faz a camuflagem ser drenada mais lentamente ao ficar parado Olha, legal Acho que vou pegar ele Não sei se eu pego ele ou algum outro E pelo visto vão ter outros bem legais aqui também Já dá até pra ver alguns deles ali já Esse aqui é muito massa Os inimigos não ouvem mais os abatos com T enquanto camuflado Olha, é legal Só que um bagulho que eu acho louco É porque no Miles Morales As roupas mais legais são as padrões Tá ligado? Essa daqui eu acho muito legal E só Essa outra que ele fez aqui também Que é a preta, né? Já são os que eu vou mais curto Já no Spider do PS4 Tinha várias roupas que eu achava mais legal Tá ligado? Acho que vou usar um pouquinho essa daqui Show de bola Parece que a gente vai usar mais mesmo no próximo vídeo Nossa, que legal O casaquinho, olha lá Muito massa Eu podia ter pegado também a... Ah, eu vacilei Eu podia ter pegado também a que é de animação Vacilei um pouquinho Bom, mas é isso aí, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar algum comentário Falando sobre o que você tá achando na série Tá? É sempre muito importante E eu me amarro em ver isso Eu espero que o vídeo já esteja disponível em 4K pra vocês Porque os vídeos estão sendo todos eles postados em 4K, tá? Então é só esperar liberar a opçãozinha Fechou? Mas é isso aí Até o próximo vídeo E tchau Achou que eu não ia falar nada, né? É isso aí, gente Até o próximo Tchau, tchau